E aí, pessoal, o novo sorteio de cerveja e dark day, Beerus começará com 300 curtidas. Não se esqueça de se inscrever para não perder. E junte-se a Discord para que você possa obter um código mais cedo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL